Seguinte, eu sou Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo sem voz. Eu não tô aguentando mais essa vida de gripado. Hoje a gente começa o vídeo aqui no Magic Kingdom, na Disney, porque o Tiff tá me enchendo o saco faz muito tempo pra ver o show da Disney, e eu sempre fico enrolando ele. Só que tipo assim, a desculpa que eu dava é que tava tendo um show de Natal. Só que o Natal já acabou, então não tem mais desculpa. Hoje a gente vai lá com o Tiff e também com o Dengoso, que ele já veio aqui, só que ele nunca viu esse show. É novo, é tudo novo pra eles. O Tiff já viu 15 vezes na internet, não sei o que ele quer ver de novo. Ah, quero ver agora se ele dá desculpa. Aqui é ao vivo, né? Ao vivo é mais legal. É, eu espero que ele preste muita atenção no show todo. E ele vai guardar o lugar pra gente. Pior que é verdade, tem que guardar o lugar. Viu? Peraí, se for assim, de ver na internet, em Nova York eu via na internet também. Mas quando a gente vê pessoalmente assim, é muito mais da hora, pô. O outro aí tá empolgado, tá indo sozinho, ó. Ei! Oi! Robôzinho? Eu tô com medo do negócio fechar. Então vamos, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Não, não run. Tu viu o cara falando? Não run, não run. É, o cara falou que não podia correr. E a gente correndo. Ah, tranquilo, né? Não run, don't run. Logo eu, Barry Allen. Já chegamos bonitos, tomou no esporro. Vamos correr ali. E o cara falou, não, 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 corre. Não corre. Não corre. E a gente tava o quê? Morrendo. Ah, vai, Gabi lá. Calma aí, eu quero fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Ah, não. Eu não sabia disso. Vou fazer também. O pessoal aqui na Flórida tem uma mania de falar que toda vez que ele joga uma moeda na fonte, vai realizar um desejo. Só que tipo assim, o gênio dos desejos, ou sei lá como chama, tipo gênio da fonte, não tem tanto poder assim, eu acho. Olha o tanto de moeda que tem ali. Tem moeda, tipo, em tudo quanto é lado. Qualquer porquinho estaria muito feliz em estar aqui. Porquinho? Aqueles porquinhos de barro. Cofre. Ah. É. O show deles na Disney é aqui. Aqui é a ala dos porquinhos de barro. Podemos ver que como estamos na Disney, aqui é muito mágico, e tanto é que até o Buzz I Gigi está passando lá pra comemorar a nossa entrada aqui. Bom, eu acho que é um avião, mas se ele tá falando que é Buzz Lightyear... Isso significa ao infinito e além. Usina de avião, R$39,90. Usina de barro, R$7,90. As duas por R$8,99. Boa, mano. São caras de negócio, né? Chegamos na Disney, tá escurecendo e pelo menos temos uma coisa boa desse horário que escurece muito rápido. O show mudou, ou seja, a gente consegue ver o show um pouco mais cedo do que antes. Não precisamos ficar sentado aqui, tipo, até tardão. O problema é, tá cheio de pisca-pisca no castelo, eu tô achando que não vai ser o show. Tô achando que a gente vê aqui à toa. Eu tô achando que não vai ser o Happy Lever After que o Tiff quer ver. O castelo tá de neve. Olha lá. Tiff, eu tô achando que não vai ser o Happy Lever After. Eu também tô achando. Tá tudo brilhando, velho. Tá com pisca-pisca ainda de Natal. É, então, isso que eu tô vendo. Tomara. Torce. Cruze o dedinho. Torce. Happy Lever After, Happy Lever After. Isso aí, esse negócio que ele falou, esse negócio que ele falou. É, hoje a Disney fez um crossover com a Rolex para nos presentear com esse castelo de diamantes incrível. Muito obrigado. É Natal, besta. É neve aquilo. A Disney e o Papai Noel fez um crossover. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar o lugar. Ó, no aplicativo tá mostrando aqui, ó. Happy Lever After, às oito da noite. Então quer dizer que vamos ter um show muito bonito às oito da noite. Se o aplicativo tá certo, ele tá certo. Tira a print disso aí, senão você vai reclamar com a Disney. Ah, pra quem que vai reclamar? Ah, aqui o aplicativo dele tá quebrado. Aí eles vão te dar 5% do dinheiro todos dele. Nossa, eu ficava rico. Imagina. Um segundo. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar o lugar, vai. Quero dar meu depoimento que eu quero ver todo o show. Porque quando eu era pequeno, meio que minha mãe falava pra gente ir lá pra trás, porque o show ia acabar, então no finalzinho a gente sempre ia embora porque tinha que pegar o carro de acionamento. E como vocês podem ver, tá lotado. Eu até entendi, só que agora dá pra esperar. Agora a gente vai ficar aqui na frente. Vai ver tudo. Vai ver tudo. Burlando as regras da sua mãe agora. Ai meu Deus, que aventura louca. Pra quem não entendeu o que o Dengoso tá falando, quando ele vinha aqui pro parque com a mãe dele, porque ele já veio aqui antes, ele não conseguia ver o show aqui de perto porque a mãe dele queria que ele ficasse lá no fundo, pra quando acabasse o show a mãe dele já ia embora e não pegar fila. Ela tem razão, entendeu? É mais inteligente. Mas se você gosta, se você quer ver o show, você tem que ficar aqui na frente. Você tem que ficar esperando aqui, marcando o seu lugar, porque senão depois você não consegue assistir. Lota tudo. Tipo, vira uma muvuca e você não consegue mais entrar aqui dentro. Então a gente fica aqui esperando o show rapidinho. A gente vê o show e depois pega a fila mesmo. Porque é o único jeito de ver o show de perto. Você, fala pra ele. Você arrependeu de ter ficado na fila? Não, valeu muito a pena. Eu acho que a fila também é um momento de a gente estar junto com o pessoal que curte a Disney, sentir um calor forte, os abraços, chutes. Viu? Eu acho que hoje a gente tinha que aproveitar a câmera do Edu pra gente chegar ali nos fotógrafos da Disney e tirar uma foto assim e mostrar pra ele. Do you like it? Do you like it? Ah, fazer recalque? Do you like my camera? É, pô, a gente veio aqui todas as vezes como chave e hoje a gente pode ser o Kiko. Vamos bater nos inimigos agora. Temos oportunidade na mão. Meu Deus. Isso é fakes, bro. Mas a foto ficou incrível. E aí? Opa. Tá ansioso? Falta quantos? Quatro minutos. Eu tô louquinho pra ver. Tô aqui no meio. No meio de tudo, porque a estátua que ficou bem no meio tá ali. E inclusive a gente tá até agora esperando o Christophe chegar também. A gente tem fé que ele vai chegar ainda. O motorista? O motorista. Ele vai vir? Ele disse que vai vir, né? Não vai vir mais? Não vai vir mais. Deve ter pegado uma corrida aí. Ó, os refletores ali já estão ligados. Já dá pra ver. E o castelo já tá na terceira mudança de cor dele. Hoje é a festa de debutantes do castelo da Disney. Tá trocando de roupa toda hora, mas a festa vai bombar. Vamos lá então? Podemos começar? Agora. Sem voz, tô sem voz. Você é cota? Ah tá, tem que ter o gol. Três, dois, um, gol! Ralentai! Deus, três, 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 três. É! Vá. Sem golzinho não aguentou as emoções, chorou o som inteiro. É que se eu mostrar, eu tenho um fato minha quando eu vim na primeira vez. Aí eu fiquei com vontade de chorar, porque eu lembrei de como foi. Foi muito bom. Entendeu? Foi por isso. Ele tá chorando porque ele tá com fome. Ele tá chorando porque ele ia estar com a namoradinha aqui. Aê! Finalizamos o show com sucesso. A gente até ia ficar lá no parque um pouquinho mais, mas resolvemos sair pra comer. Porque a gente não comeu nada. A gente só acordou e já foi direto pro parque. Inclusive, o Dengozinho chorou. Muito. Mas muito. Ele não conseguiu, tipo, foi do começo ao fim. O Tiff já tava acostumado, já tinha visto na internet um monte de vez. Agora o Dengozinho que não tinha visto, moleque. Desabrochou. É que na vez que eu vim, posso mostrar a foto? Vou pegar aqui a foto rapidinho, calma aí. A primeira vez que eu vim era em 2011. Eu era muito pequeno. Agora eu cresci, graças a Deus. O tempo fez bem. Só que eu lembrei de tudo. Aí eu falei, nossa, vou chorar. Aí começou o Ratuna Matata. Eu falei, meu Deus. Aí não deu. É muita emoção, não adianta. É muito complicado. Você tentou segurar. Eu vi, você tentou assim, ó. Você tentou com todas as suas forças. Você falou, não, vou chorar. Não, aí é difícil. Aí quando você acha que um desenho não vai te fazer chorar, vem o outro. Aí você fala, ah, não dá. Foi mal. Duas pancadas, não... Aí eu comecei a chorar. Não, ele tava segurando. Só que daí eu cheguei e fiz isso aqui nele. Nossa, aí já era. Aí ele... Nossa. Eu acho que o que quebrou ele foi o... Remember Who You Are. Remember Who You Are. Do Simba. Ah, não. Simba? É do Rei Leão. Qual é o nome dele? Mufasa. Mufasa. Olha, não teve infância. Vai assistir por nós o remake. Mas é tipo, é leão grande, leão pequeno, leão de cabelo preto. Era os nomes pra mim. Porque eu vi, eu era bem pequenininho. Vambora. Vá, vamo. Uau. Queria falar pra vocês que eu estou em casa, não estou nada bem e o meu nariz desentupiu. Só que a minha garganta esquece. Mas tudo bem. Tô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês muito interessante que eu tava passando, assim, andando pelo mercado e acabei encontrando. Essa arminha aqui. Mano, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma nerf meio que de papel higiênico que a gente colocava secador de cabelo e tudo mais. Só que, velho, isso daqui já vem pronto. É muito, tipo, o máximo. A gente não precisa fazer nada. Você coloca água aqui em cima, coloca papel higiênico e aí tem uma nerfzinha aqui, Que incrível. Eu comprei isso aqui, então, e a gente vai meio que testar pra ver se realmente funciona. 3, 2, 1 e... POP! Nossa senhora, tá vazando esse negócio aqui. Mas vai ter que ser assim mesmo. Será que ela ia tirar papel higiênico? Será que puxa, ó? Você coloca aqui do ladinho, assim, do nada? Se eu não me engano, isso daqui é meio que pra puxar papel higiênico. Isso daqui é meio que pra colocar um pouquinho de água. Tem uns trequinhos aqui, ó. Ah não, isso daqui é pra puxar papel higiênico, ó. Cortou. Não tá atirando, não. Bugou. Toda vez, será que a gente vai ter que ficar colocando papel aqui? Não é tão simples assim? Não é só colocar? E uma vez já era? Cadê o técnico? É... De acordo com a indústria Skitshot, Essa arma é feita pra ela ser usada numa sequência muito bem cronogramada. Porque se você, por exemplo, puxar duas vezes o papel, ele pode entrar lá aqui dentro. Ah, entendi. Então a gente tem que fazer uma... Faz sentido. ...disrupção do tubo. Assim? Não tá aí? Isso. Se tivesse um canudinho, seria perfeito. Não use isso em casa, crianças, mas eu estou tentando com uma tesoura. Perfeito. Técnico. Sou? Técnico. Você é demais, você não fez nada mais. Incrível. Funcionou. Ainda tem alguma coisa? Tem um trequinho aqui. Caramba, é muito complexo, né? É, um pouco. Vamos tentar então, mais uma vez. Colocou aqui, correto? Sim. Aí tem que dar uma enroladinha aqui no papel. Dá uma enroladinha. Assim. Coloca no buraquinho aqui, que tá aqui dentro. Assim como diz no manual do consumidor. Tranquilo. A gente encaixa aqui. Aí puxa essa catraca aqui primeiro. Essa daqui, pra puxar o papel. Isso. Aí puxou o papel. Não, uma vez só. Já foi. Já foi. É, parece que... Entalou. Oi! Saiu um bolão aqui, ó. Saiu um bolão e um treco junto, né? É, tenta... Ele assim mesmo? Ou não dá pra prender assim, ó? Ah, prendi, prendi. Puxa uma vez só isso aqui. Uma vez só. Aí, esse aqui. E volta. Abaixa. Aí. Uou! Funciona. Agora foi. Funciona, funciona. Vamos testar agora em pessoas. Tá bom. Vai. Testa. É sério? Eu ia lá no pessoal. Mas tudo bem. Puxou. Então aqui. Voltou. Ficou. Que nojo. Caraca. Deu pra sentir no incapacente. Deu, mas é por um jeito ali. Ficou. Parece um cocô. Nossa, irado. E aí, amigo? Por que você tá correndo? Calma. Vou ficar em cima da cama. Pra você jogar em cima da cama. Tem uma foca dormindo. Tá me ouvindo, hein, moço? Oi. Tá me ouvindo? Agora eu tô, né? O que que é isso? Isso. É cocô. Ah, é cocô. Errou. Acho que você errou, hein? A catraca de papel. Aqui? É. Tá pingando, mano. Ai. Abre a boca dele. Abre a boca dele. Ai, que nojo. Atira horrível, mano. Queria falar que limparam a bunda com isso aqui. Nossa, velho. É o negócio mais forte. Para a boca dele. Abre a boca dele. Abre a boca dele. Você tá jogando sua boca? É pelo meio jeito normal. Deixa eu postar aqui no box. Vai. Vem aqui. Vem aqui. Coloca um óculos pra não bater no olho. Vem, colocar um óculos na boca já. Se cai na minha boca, eu tenho que apagar a sua ponte. Vai ter mais um, pessoal. Que box? Ele vai errar, certeza. Abre a boca, abre a boca. Não, mano. Não, mano. Você é errada, mano. Viu que dói, mano? Dói? Não, não é dói. Se você sentir meu olho meio ardendo assim, tá ligado? Ah, é. A pressão só, né? Agora é você, vai. Agora é. Agora é o peito aqui, ó. Vamos lá, vai. O que você quer, Fikif? Onde você quer? No peito. Ai. Não dói? Não, não dói tanto, mas dá um aqui. Dá medo só. Dói? Dá uma na boca do Portuga lá pra ver se for melhor. Dá outro aqui, tipo. É mesmo. Oi? Dá uma boca e fecha o olho. Ih, merda. Dá uma boca e fecha o olho. Ai, que moleque! Você filmou isso, Chris Brown? Aham. O Chris Brown deu uma moleque, cara. Acho que ele não filmou. Filmei. Gente, perfeito isso aqui. Adorei. Inofensivo. Legal. Ai, que dojo. Eu vou colocar na tua cueca. Tira isso, eu vou pegar tudo e colocar na tua cueca. Funciona melhor que a outra, hein? Muito melhor. Muito. Essa é muito mais legal. Parou, parou. Tá indo embora? Tô. A gente tá indo lá tacar bolinha uns outros. Caraca, filme, então? Tô zoando. A gente vai comer, depois vai lá tirar uma foto. Uma só? Um monte. Ah, boa, boa. Tira foto de alguém com papel na cara. Isso é mal. Eu vou aproveitar o seu rastro, porque você vai abrir o portão. Eu vou sair atrás de você, então. Então, eu achei que eu vou ter que dar ré. Porque o portão já abriu. O portão abriu e fechou, né? É. Foi. Valeu, valeu. Olha os carinha ali, ó. Let's do it. Aí, tipo, tá te animando assim, ó. Falou assim, vem que você é um bosta. Fechou, então peça a chave aí, Edu. Do quê? Da Macedáte. Não, tá falando do seu carro. Que carro? Ixi, ferrou. A gente veio aqui hoje, aqui, ó, no Orlando White, tirar umas fotinhas, porque, ó, topou o tente. Pô, ia tirar o maior fotão do cara aí. Tu vira a câmera pra cá e se... Tirar o maior fotão aí, o cara aí na roda gigante aí. Você viu a fotão que eu tirei na Disney? Ah, eu vi, né? Postei lá no meu Instagram, lá. Eu vi, eu vi. Brabo, hein? Fala aí, Tiff. Estou seguro nessa. Isso aí. Você trouxe? Eu trouxe. Então vamos atirar nos outros. Ih, mira lá embaixo lá, ó. Você já tá um bocado de gente, ó. Opa, bom. Tiff. Oi. Estou tirando foto. Coloca rápido pra tirar. Fala, Tiff, fala. Ai, ô, louco. Eu, hein, ô. Toma cuidado disso aí. Tá legal a foto aí? Tava, tava legal, né? Só que... Ô, tem um boão aqui, ô. Vai cair. Dengoso, olha pra onde você... Você tá na ponta. Já viu a altura daquilo ali? Não quero ver. Não quero ver a altura. Vai, Dengoso, abaixa aí pra eu não tirar a foto. Tem um cara ali, você pode... Para, por favor. Parou, parou, parou. Ele vai cair, ele vai cair. Ele é alto, ó. Vem ver, vem dar uma olhada. Olha aqui, embaixo. Caraca, mano. Ah, caiu aqui. Perdemos o guerreiro na viagem. Olha lá. O que você falou? O que você tá fazendo aí? Acordou? Claro, minha perna tava encostando na porta. Aí eu comecei a rir quase. Tô com medo. Tem alguém com a mãe? A porra tá arrombado. O que é isso que você tá falando? Ele acordou agora. Ele tava dormindo de verdade. Sonho profundo ainda. Ele falou que a perna dele tava encostando na porta. Ele abriu a porta. Aí ele acordou. Ah, entendi. Eu fiquei meio sem entender. A minha avó, né? A gente tá indo bem longe. Gente, tô indo agora embora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou descansar um pouquinho. Vamos ver se a minha voz melhora. Vamos ver se, tipo, tudo melhora. Porque eu tô com tudo parado. Afinal, eu fui viajar. A hora que eu voltei, eu não tinha vídeo nenhum. E aí eu tava com a voz assim e não conseguia nem gravar meus games, tá ligado? E sim, eu tenho um canal de games. É o primeiro link da descrição. É o segundo canal que eu tenho. E nesse canal eu posto vários Minecraft. Mas eu tô pensando aí em colocar GTA. Colocar um monte de jogo. Colocar jogo de corrida também. Tô ligado que vocês gostam. Então, se inscreve lá. Mas agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um bom abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Fui! Fui!